E aí pessoal, beleza? Hunters Alfanária, bora fazer um solo, money glitch, duplicar carros, bora lá então pessoal, eu estou usando o boné que a Rockstar liberou hoje, ou seja, é após a atualização semanal da quinta-feira, beleza? Para fazer o glitch, você vai precisar ter de preferência vários carros gratuitos ou motofágios lá no complexo, lembra desse glitch que eu fiz para você liberar as missões do complexo? Dessa forma eu sempre vou ter as missões do complexo no meu celular, o Lester vai sempre me ligar para mandar essa missão. Os carros que eu recomendo para duplicar são o Easy, a Slam Van, qualquer carro da Arena War tornado no máximo, ou até mesmo o Elége Retropersonalizado, porque as cópias deles valem de um milhão até um milhão e oitocentos mil dólares pessoal, demais né? Você precisa ter a Arena War e vamos utilizar o complexo e o bunker. Você vai aqui em GTA Online, opções, organização de partida e precisa deixar fechada. Tenha a Pizzweiser abastecida no máximo, isso porque eu vou utilizar a Pizzweiser para sair do bunker. Dessa forma eu vou aparecer muito mais próximo do complexo e o meu complexo é próximo do bunker. O glitch vai ficar muito mais rápido. Mas se você não tiver complexo, você pode fazer o glitch na Arena War. Eu vou ligar para o Gerard ou para o Simeon e solicitar um serviço, você tem que ter esse serviço no teu celular. Quando ele te mandar esse serviço no celular, você vai de frente para essa tela, onde aparece para colocar seta para a direita, abre o convite na tela do celular, aperta o botão Options e segura, solta o Options e rapidamente aperta a X. Eu vou fazer de novo pessoal. Abre o convite no celular, aperta o Options e segura, solta o Options bem rápido, na hora que solta o Options, aperta a X. Se você ouviu que você confirmou o convite, deu certo. Aí você vai em GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Confirma, vai até o Lobby, quando aparecer a opção para sair, você vai sair, vai aparecer o alerta, você vai confirmar o alerta. Assim que você confirmar o alerta, rapidamente, seta para a direita, bem rápido, várias vezes para você entrar no painel. Bolinha para sair. X, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita, para você entrar no painel. Entra no painel, beleza. Vai dar bolinha novamente. Confirma, vai aparecer invisível. Aliás, não vai aparecer, né? Você vai estar invisível. Agora pessoal, vou novamente em GTA Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. No alerta, assim que eu confirmar o alerta no X, eu aperto quadrado, 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 para começar uma tela preta infinita. Então, confirma no X, rapidamente, quadrado, 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 quadrado. Beleza, tela preta. Vou em atividades recentes, minha ou de algum amigo meu, onde aparece a mensagem Iniciar GTA Online. Clico para iniciar e cancelo o alerta. Agora, vou lá na máquina de refrigerante, lá embaixo, de frente para ela, quase encostado, de frente, para poder colocar a seta para a direita. Eu vou puxar o celular. Vou em serviço rápido. Meu personagem ficou invisível. Agora, eu vou aqui nas configurações, dispositivos. E vou desligar o controle. Desligar o dispositivo. Clico em cima do controle. E para ligar o controle, eu aperto o botão PS. Aperto o seta para a direita. Entro na máquina. Vou até a bolinha azul. Onde movimenta, troca de posição os carros. E coloco o seta para a esquerda. Vou dar a bolinha para sair. Agora, pessoal, eu vou me registrar como chefe para o Lester me mandar o convite lá do golpe do complexo. Caso você não tenha o complexo para sair daqui, você entra em qualquer carro e acelera. Você não perde o carro. Você vai cair no limbo e vai aparecer lá no Montilide. De lá do Montilide, você vai para o seu bunker. Eu vou aceitar o convite do Lester, do complexo. Chegando lá, eu vou até a atendente. Vou colocar a seta para a direita. Vou verificar se a Pizzweiser está abastecida no máximo. Se não estiver, já abasteço a Pizzweiser no máximo. Em seguida, chamo o helicóptero da Pegasus. O Busard pode ser qualquer helicóptero da Pegasus. Vou até o meu bunker. O carro que eu vou duplicar está dentro do CON, mas ele pode estar em qualquer garagem, desde que o CON esteja cheio. Pego o carro do CON. Acelero o veículo. Deixo ele na vaga dentro do bunker. Para sair do bunker, eu vou no menu interativo, inventário, lanches, em cima de Pizzweiser, aperto X e seguro. Até o meu personagem jogar a garrafa no chão. Somente quando o meu personagem jogar a garrafa no chão, eu aperto X novamente e seguro. Eu vou fazer isso várias vezes. Segurando o X, o personagem vai beber todo o líquido. Aí ele joga a garrafa no chão. Você aperta X de novo e segura. Vou super acelerar o vídeo nessa parte. Vou repetindo isso até o meu personagem cair de tanto beber. Vai dar uma tela preta e eu vou aparecer fora do bunker, próximo de um hospital. Vou chamar o Busard, a aeronave do chefe. Você não pode chamar nenhum veículo pessoal, mas pode, se quiser, pegar um veículo na rua. Daqui, vou para o meu complexo, que é bem próximo. Chegando no complexo, vou entrar. Lá dentro tem uma moto Fágio, que será substituída pelo carro duplicado. Vou até ela, vou mostrar para vocês a placa da Fágio. Essa placa vai passar para o carro duplicado, ou seja, placa limpa. Você consegue vender o carro sem nenhum problema. Lembrando que eu sempre recomendo vender no máximo 3 carros por dia. Acelero a moto, vai dar uma bugada. Se fosse um carro, acelerava o carro e é dessa bugada. Você é expulso do veículo. Agora vou até a tendente novamente. Chegando na tendente, vou abastecer a Pissweiser no máximo. Depois de abastecer a Pissweiser no máximo, pego o helicóptero da Pegasus. Pessoal, já peço para vocês um like no vídeo. O like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí para dar aquela fortalecida. Se inscreva também no canal secundário HuntersClan 2. E lembrem, o link do canal secundário está na descrição desse vídeo. Lembrem de ativar o sininho para você receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Vou entrar no bunker. Lá dentro, o carro continua na mesma posição. Assim que eu entrar no carro, ele vai pegar a placa nova, a placa da Fagio. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, vejo a placa do carro. Pegou a placa nova. Deixo o carro aqui fora, próximo do CON. Entro no CON sem o veículo. Saio pela porta da frente. Depois vou entrar no carro novamente e salvar ele dentro do CON. Vou receber a mensagem que o CON está cheio. Vou confirmar a substituição. O carro original que está dentro do CON vai para a vaga da Fagio lá no complexo. Dentro do CON vai ficar a cópia. Para você continuar fazendo a duplicação, você precisa colocar mais carros gratuitos lá no complexo ou na Arena War. E aí você repete essa operação. Colocou os carros gratuitos na Arena War ou no complexo, você pega esse carro, coloca aqui na posição do estacionamento dentro do bunker. E aí sai bebendo a Pizzweiser. Pode fazer isso infinitamente, porque não precisa mais bugar lá na tela da Arena War. Demais, hein, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Antes, vou mostrar para vocês que lá no complexo, vou simular uma compra de um carro. Lá no complexo, no lugar da Fagio, está o Easy. Olha que demais, pessoal. Vejam só. Tá aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.